Fala galera! Beleza? Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Bruno Gabriel trazendo mais um vídeo aqui pra vocês do Calfdutch World Network. Beleza galera? Então é isso aí galera, estou voltando aqui novamente com a frequência do canal, mas eu não sei que dias vão sair, mas provavelmente... Na verdade essa semana saiu dois vídeos, né? Que é claro, se você não assistiu, confere aí no meu canal que eu gravei lá no meu PC, que é o Calfdutch World Network, beleza galera? E também eu acho que isso vai sair dois vídeos essa semana, mas eu não tenho certeza, vai sair... Só vai sair aquele vídeo lá do Calfdutch World Network e o Calfdutch World Network, beleza galera? Então é isso aí, mas... E já estava esquecendo que eu sempre esqueço isso de falar, mas eu não sei porquê. Então se inscreve aí no canal, vou gastar a hora, beleza? Que o link do canal dele vai estar na descrição do vídeo, beleza? Beleza galera? É meu parça aí, beleza? Ele faz vídeo aí de Yu-Gi-Oh! Aí faz deck lixo, aí também, beleza galera? Então se inscreva no canal dele, aí beleza? Então sem mais delongas, vamos iniciar então aqui a nossa série, então aqui. No último vídeo a gente estava em Rise of Steel aqui, a gente estava lá dominando Berlim lá, É da defesa dos alemães lá, daí a gente foi lá, tacaram o chuveiro na cara dele, metemos bala nele na cara dele. Aliás, a gente estava lá dominando tudo lá, né? E agora, a missão de agora vai ser Evocation! Agora parece, ali... É, parece que é mais uma defesa que a gente vai ter que dominar em Berlim, parece, só pela imagem aí, né? Mas, beleza, então chega de papo e vamos nisso aí então aqui. Hum, interessante. Vai lá, Rússos! Domination! Hum, então pelo visto a gente vai ter que matar aqueles três caras lá do mal, que eles ficam matando aí um monte de pessoas aí, civis, aliás, que eu acho que pela cara ali, né? Evocation, abril, dia 24 de 1945, Berlim, é, German, que é alemãe, né? Privat Petrachon! Tamo aqui já no Café de hoje aqui. Aí, opa, apertei errado aqui sem querer, mas beleza. Vou pegar aqui a nossa pistolinha, vamos aqui correndo, vamos lá, Red Snow, corre aí, neguinho. Vamos lá, o que foi? Pela a boca! Ah, deixa que ia matar esse viado, vai! O que é isso, o que é isso, o que é isso, o que é isso? Ai, caralho! Porra, calma aí! Bandeira, alemão! Eita, porra, o que é isso, o que é isso, o que é isso? Meu Deus! Stop! Ah, quero é eu... Eu quero ser rápido! Opa! Tô pressentindo alemães aqui, alemães, germans, 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 presente! Ah, já tenho certeza! Toda as suas bosta! Chapa essa manga! Aqui é rambo aqui, hein? Aqui é 100% rambo. Só que não. Ai, ai. Aqui tem uma chata pegando aqui. Uma chata pegando. Double. Aquela... Bucano cerrado, mas isso aqui, ó. Acho que é aquela... Mais longa, assim. Meu Deus! Ô, filha da puta! Ai, meu Deus! Sai daqui, seu bostinha! Ai, meu Deus! Sai, carinha! Para de me prender, caramba! Aqui tem mais punição aqui. Mataram já esse viado aqui? Mas, beleza. Opa! O que foi? O que foi, caramba? O que que você tá tirando aí, hein? 100% rambo aqui? Oh! Granato tá aqui, mas eu acho que não vai me acertar. Haha! Aqui é 100% rambo, hein? Lembra disso. Ah, só na chata pegando. Matando do nosso rato pegando aqui, na chata pegando. Isso, mata-se viado aqui. Vamos tomar um banhinho aqui nessa banheira. É... Opa! Opa! Agora aqui a gente vai ter que trocar para uma... A carnoverta. Rapidão aqui, para dar uns tirinhos aqui nesses... Ai, meu Deus! Calma aí, tio. Ali, ó. Na cabecinha, hein? Errou! Ai, meu Deus! Seu viado, viu? Vou pegar aqui. Ô, meu Deus! Aí! Bom, para que que essa vela a gente tem uma dela, tá? Cartes é o seguinte. Quando você tá vindo aqui, você vem nesse coisinho aqui, vire à direita e pula nesse bequinho aqui. Aí você vai cair aqui. E a dela, tá cartes... Vai tá bem aqui, beleza? Ela era. Ela não vai tá aqui, que é por causa que eu já peguei ela, né? Claro. Só que ela vai tá bem aqui, beleza? Nesse banheiro aqui, sei lá do que que é. Banheiro. Opa, bora dar uma cagadinha aqui, que tal? É, eu tô brincando. Chega de brincadeira nessa guerra, né? Claro. Que estamos ali. Opa! Vou dar os tiros nesses fiados aqui. Vou pegar o confitão autóf. Vou pegar uma granada ali. Eita, ali tem... Então aqui vai ter que ser 100% rambo. Pera aí. Da recarregada aqui. É assim que você tem que ser na guerra. Ah, é. Mas beleza. Aqui. Aqui tem uma... Opa, aqui tem uma escada. Aqui. Aqui tem uma escada. Calma aí, tio. Calma aí. Onde tá esse bosta? Calma aí. Cadê esse bosta aqui? Tem ninguém aqui? Ô, cara burro. Me feia, gastava a tua. Beleza. Vou pegar essa metralha. Ó, na atira. Eita, lá, lá, lá. Eita. Vou pegar aqui. Vou baixar, tem um... Opa, tá tudo queimado aqui, hein? Ixi. Vou chegar... Eita, meu Deus. Socorro. Meu Deus. Dimitri. O que que saiu aqui? Ué, de repente... Sai essa fumaça? Como assim? Vamos passar pra cá. Vou botar isso aqui. Vou pegar esse viado aqui. Ó, 100% por rambo aqui. Opa, essa daqui eu errei. Então aqui vai ter que ser nessa. Ah, moleque. Sim, mesmo que isso tem que ser. Opa. Opa. Matei, matei. Musiquinha foda, hein? Eita. Ô, caralho. Opa, sortei. Aí. Só no riffle. Dá uma recarregada aqui. Pegar o Coquitemotop. Vou dar umas queimadas aqui, ó. Vamos lá. Ó, tem água aqui. Ó, só na faquinha. Ó, nosso tanque amigo ali. Ó, só no riffle, hein? Ah, é aqui aquela imagem. Um, dois, três, quatro. Lançou. Guerra total aqui. Opa. O Drámonos, granada. Ah! Meu Deus. Ó, vamos avançando aqui. Opa. Headshot. Toma. Morreu, morreu. 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 Tô aqui não. Morreu. Ai, que burro. Double. Agora é double. Eita, corrida, hein? Meu Deus. Um, dois, três, quatro. Tançou. Opa. Opa. Ó, toma aí. Eu tô tirando aqui nesse armarinho aqui que já quase que a bala passa. Aqui. Entendeu? Ali, ó. Aqui, ó. Rapidão aqui, ó. Ó, perfeito. Opa. Opa. Ai, meu Deus. Vamos entrar aqui. O que que é isso aqui? Uou, dez horas da noite. Será? a verdade é que é quase meio dia, é a brincadeira ai 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 ai, vamos aqui, opa que isso, que isso Nossa Isso, destrói Vai, 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 vai Isto, é Isto, vamos lá, avança Avança a troca, vai lá Caiu aí tio, levante aí O que foi? Oi Ah, esses bostos aqui Vou deixar que vocês matem Toma, morrem Seus bostos, fica matando um monte de pessoas civis aí Odeio isto Toma O que foi? O que? Aquilo ali, ó Aquilo ali, ó Vamos, vamos, vamos Bora, bora, bora Corre Corre Corre, corre, corre Vou entrar por aqui Vou entrar por aqui Mostrar isso Beleza Opa Só no campo, hein Opa Oi, desculpa aí Amiguinho Eu te matei Foi mal Eu pensei que era um inimigo Um, dois, três, quatro, não sou Oh Filha da puta da facada na hora que é pra dar certo, caralho Tá tentando apertar aqui o pano Eu fiquei mais ilinoinha Ele tá recarregando nessa merda Caramba, viu? Ó, cheiozinho Ah, menino Aí Ah, moleque Aparece aí, tio Peguei essa MP40 aqui Agora, agora eu tô sangue no olho, hein Cadê aquele fiado, ó Acabou a luz aqui Olha os fiados lá Nem enxerga O que que tem esse beco aqui? Estranho Vamos entrar aqui no trenzinho aqui Acabou a luz de novo, velho Que isso Fica acabando a luz aqui Opa Cortei errado de novo Botão Vamos entrar aqui Ó, não tem nada Ó, é isso Ó, é isso Os fiados Não tem nada aqui Só tem esse trenzinho 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 Vamos ver pra esse tem Ó, ali tem uma chata aqui, mano Vamos O que que você tá tirando aí, hatch9 O que que você tá tirando aí, hatch9? Eu não tô vendo nada aqui Hum O que 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 temos aqui? O que que temos aqui? O que é isso aqui? Vamos continuar? Vamos continuar nossa guerra Guerra nas estrelas É, tô brincando É, tô brincando O que você tá lançou? Vai, hatch9 Isso daqui tem por um cimento Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá, hein? Vamo lá O que você tá ali atrás? Eita Ó o tsunami Ó o tsunami Ó o tsunami Ai, meu Deus Ai, meu Deus Meu Deus Agora que, agora que virou O Titanic agora, né? Meus parabéns, ó Tô de brincadeira Aí, vai, beleza Objeto completo? O que aconteceu? Morreu? Será que morreu? Opa Pelo menos a gente vai controlar aí os Estados Unidos Estados Unidos Pelo menos a gente vai controlar os Estados Unidos aí na próxima emissão, né? Claro Então Então é isso aí, galera Muito obrigado por ter se assistido Se inscreva no canal se você não é inscrito Mostre pros seus amigos, parentes aí É pra estar se inscrevendo no canal, beleza? Beleza, galera? Galera Galela Galela Haha Mas, beleza Então, muito obrigado mesmo Deixe seu like aí Favorite Comente o vídeo aí, beleza? Deixa um like aí pra ajudar na divulgação do vídeo, beleza, galera? Então É isso aí Muito obrigado novamente Então nos vemos aí no próximo vídeo, beleza, galera? Então foi isso aí Valeu, falou, tchau e... Fique com Deus Bye! Fui!